A DECO Esclarece Saudações a todos os consumidores que acompanham mais um DECO Esclarece, parceria da DECO Centro e do Portal Visional. No momento da aquisição do equipamento eletrónico, há um aspecto que todos os consumidores devem ter em conta. Todos nós, quando vamos às compras, devemos olhar para a etiqueta energética. Não sei se os que estão a acompanhar esta rúbrica sabem e estão familiarizados com esta etiqueta, mas esta etiqueta energética basicamente define-nos aqui qual a eficiência energética do equipamento que vamos adquirir. Neste momento existe uma etiqueta energética nova e antigamente nós estávamos habituados a ver a subdivisão das classes energéticas A, em A+, A++, mas hoje em dia temos apenas a categoria energética A. Isto gerou alguma confusão nos consumidores. Porquê? Porque no momento em que vão, neste momento, às compras, adquirir um equipamento eletrónico, muitos são aqueles que se perguntam, mas porquê que, neste momento, com a nova etiqueta energética, o equipamento que eu vou adquirir tem uma classe energética menos eficiente, digamos assim? Será que o produto, afinal, não é assim tão bom? Na verdade, não é isto. A etiqueta energética sofreu, de facto, alterações e, neste momento, para os equipamentos terem aqui a classe energética superiores, têm cada vez mais que ter também uma série de características que lhes permitam aceder a esta classe energética. Portanto, todo o mercado acaba por estar envolvido também na promoção de equipamentos cada vez mais eficientes. Naturalmente, tudo isto está ligado com a questão ambiental e com a necessidade de termos equipamentos que sejam cada vez mais amigos do ambiente e, por isso, logicamente, que todos os produtores e quem aqui legislou esta nova etiqueta energética teve este comportamento em consideração. Naturalmente, que é preciso explicar que não basta adquirir equipamentos eficientes. Naturalmente, temos que fazer um uso eficiente destes equipamentos e perceber que ter os equipamentos ligados sem necessidade, termos aqui os equipamentos a consumir energia sem necessidade, não torna aqui em benefício o facto de estarmos a adquirir um produto mais eficiente. Consumidores também, muitas das vezes, nos identificam que um equipamento de classe energética superior tem sempre aqui um custo de aquisição superior a um equipamento menos eficiente. naturalmente, que temos também de ter em conta que, a longo prazo, esse valor será ressarcido ao consumidor, digamos assim, que será um benefício pois o facto de estar a consumir menos energia terá também aqui um benefício ao final do mês na conta de energia que chega à casa do consumidor. Portanto, já sabe, próxima vez que for adquirir um equipamento olhe para a etiqueta energética tenham em atenção o equipamento que vai adquirir se é ou não menos ou mais eficiente e tenha este tipo de comportamentos também na sua casa. Já sabe, a DEC pode também ser para ajudar caso tenha aqui a necessidade de algum esclarecimento adicional portanto, pode-nos contactar diretamente para a DEC do Centro através do 239-841-004 ou então através do endereço eletrónico estaremos sempre disponíveis para todos os consumidores.